Take-7 vai dar microfone pra caralho, sem metrona, com violão no drive, violão, é drive, falo, e com risco de drive, falo de novo, porque a conexão fica caindo, vai. 3, 2, 1, valendo. 3, 2, 1, valendo. Você não sabe quantas horas eu passei olhando pra você, achando que eu era um cara de muita sorte. Eu não mais me encarava, não sempre saber que perder, era a sentença certa de morte. Você não sabe que ganava, eu até percebi que nas as outras, de milagre, era só eu e você. E ver que um dia, essa sombra, que eu custo pra você. 2, 1, valendo. Você não sabe quantas horas eu passei olhando pra você Achando que eu era um cara de muita sorte